Música Muito bem, hoje é dia 20 de agosto de 2012, estamos aqui na Praça Mauá em Santos e hoje o sistema de tródibos da cidade ganhou uma novidade. Os tródibos que já conhecíamos, os velhos conhecidos, foram fabricados pela Maferza que entraram em operação em 1988 em Santos, esses veículos, esses mesmos veículos hoje ganharam uma nova pintura, uma pintura que lembra a parte histórica de Santos, o centro histórico de Santos. Aqui temos o Monte Serrar, temos os prédios antigos, o antigo prédio dos bombeiros que atualmente é a Câmara Municipal de Santos, ou seja, são pinturas históricas que o tródibos agora recebe. Lembrando também que o sistema de tródibos de Santos foi inaugurado em 1963, ou seja, há 49 anos, no dia 12 de agosto de 1963, foram dois tródibos que têm o sistema atual, 5305, que está aqui no ponto de ônibus e ele vai embora. Recebeu uma nova atração, está aí, tródibos da linha 20 com novidades. E aqui chegando o tródibos, um outro tródibos, com a pintura que estava até então. Também o tródibos Maferza, que está em operação desde 1988. Então são 24 anos, mesmo veículo, para vocês verem a durabilidade de um tródibos. Esse aqui é o 5304, patrimônio da cidade de Santos. Esse aqui conserva algumas características originais, o letreiro ainda não é eletrônico. Atualmente o sistema de tródibos de Santos percorre uma linha, a linha 20. São seis veículos que se alternam durante a semana. Além dos tródibos, também ônibus a diesel fazem esse percurso. Vale lembrar também que Santos é a única cidade do Brasil onde tródibos e bondes circulam elétricos. O bonde elétrico e o tródibos que é movido da eletricidade. Aqui estão os trilhos do bonde, eles passam lado a lado aqui. Veículo ecológico, silencioso. E a cidade permanece fiel aos seus próibos e espero que sempre continue assim. Aqui um placar eletrônico indicando os tródibos que estão chegando. Os tródibos, os ônibus aliás, né? Circular 23, Circular 4, Circular 20, placar eletrônico. Enfim, o tródibos da linha 20 está aqui no ponto de ônibus, na Praça Mauá, como já faz há 24 anos este tipo de veículo. Uma festa, porque em termos de Praça Mauá mesmo, os tródibos começaram a vir em 1967. Ou seja, há 45 anos, os tródibos deixaram de fazer o ponto lá na rua Martim Afonso, né? Do lado do centro português. E passaram a fazer o ponto final aqui, na Praça Mauá. É isso aí. Que Santos preserve a sua história, mantendo e ampliando o sistema de tródibos na cidade. E passaram a fazer a sua história, mantendo e ampliando o sistema de tródibos na cidade. E passaram a fazer a sua história, mantendo e ampliando o sistema de tródibos na cidade. E aqui o tródibos 5302, também da frota na aviação Piracicabana. E estamos aqui, na Praça Mauá. E aqui chegando mais um tródibos, agora com a nova pintura externa. Vamos observar aqui, o sistema elétrico, que faz uma transferência de um lado para o outro. Porque do lado, aqui esquerdo da foto, vira o bonde. E a direita o tródibos. E aqui inverte-se. O tródibos, volta do lado direito. E o bonde, vira, do lado esquerdo. Os tródibos. Então, foram dois tródibos pintados com o novo padrão. Padrão histórico. Esse aqui, o 5306. Aqui é a igreja do Rosário, estampada, do outro lado, né? A Prefeitura, a Prefeitura, o Roteiro de Santa Catarina. Isso aí, uma iniciativa da Prefeitura de Santos, para lembrar, lembrar do valor histórico dos tródibos de Santos. Esse aqui já tem o placar eletrônico, né? O letreiro eletrônico. Isso aí, de Santos, para o Muito Bem TV. O que é isso aí? O que é isso aí?